Olha que dia lindo! Os bichinhos, cansando as belezas deles, as belezas, olha cá. Olha os patos, tudo montadinho ali, olha. Olha, as galinhas estão lá, tem umas em cima do... Ah, desceu, mas tem uma escurinha em cima do... No pé dela, de goiaba. Tá só nem a metade daqui, as galinhas estão tudo por aí. Batendo perna. Olha que dia lindo, abençoado por Deus. Tem coisa mais... Melhor do que isso. Ai, eu amo a natureza, amo estar no meio do mato. Aqui é bem no meio do mato mesmo. 60km de casa. Certinho. Não vai até porque... O que é o final de você, eu vôo. Não vai mais um tempo. Tá grande. Outro! Daíru! Tá grande. Tá grande. Tem coisa mais alguma coisa mais boa. Obrigado.